Nunca um filme foi mostrado com tanto realismo. Fascinante. Este é o lugar onde lutaremos. Surpreendente. Honrem esses escudos, guerreiros. Impressionante. Aqui é o lugar onde eles morrerão. Prepare-se para a glória. Não lhes dê em nada. A maior batalha da história como você nunca viu. Sem piedade. Rodrigo Santoro. Pai doque eles. Gerard Butler. Isso é esporta! 300. No Cine Família. Neste sábado 10 e 15 da noite. No SBT.